E aí galera, tudo bom com vocês? Olha eu piscando ali. Então gente, esse é mais um vídeo de pedido de desculpas do que um vídeo de gameplay. Tá, vocês se lembram que eu comecei a gravar aquela série Minecraft, a primeira série do canal e tudo mais? Que eu gravei dois ou três episódios e parei. Gente, desculpa gente, é que eu sem querer perdi o mundo porque eu tive que resetar o meu celular e... Sério, chorei demais. Fiquei triste. Nunca mais coloquei vídeo no canal. Mas não se preocupem gente, que não tô triste não, tá bom? Tô brincando. É só que eu tive alguns problemas aqui em casa em relação a internet, celular, estilo de coisa, não tinha como gravar e tudo mais. Mas hoje eu tô de volta, tá bom? E vim aqui pra reiniciar essa série com vocês. E eu quero ver essa série crescendo com vocês, ok? Então é isso. Vou colocar o que é um novo mundo aqui e colocar Hardcore. 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 Tá? E vai ser um mundo com cheats, tá bom? Mostrar coordenadas, ativar cheats. Só o Keep Inventory True, tá bom? Que eu coloco. Desliga isso aqui. Criar o mundo, tá? O nosso mundo tá sendo criado. E sério gente, espero que vocês gostem do desfecho que vai ser isso. Gente, eu não sei o que vai rolar, mas eu espero que só venha a coisa boa por aí. Ixi, é feio. Olha a maldita! Tá gente, mas primeiro, antes de ir pra ali, eu vou primeiro me armar aqui. Eu vou baixar um pouquinho o volume, tá bom? Eu vou primeiro me armar aqui. Gente, por que que... Pera aí. Tem alguma coisa errada aqui, desativada. Isso. Tá certo. Agora eu tô ali. Tá. Eu gosto daquele bonequinho ali no canto, tá bom, gente? Eu gosto, gosto, gosto. Vamos lá, tirar uma bateria. E sério, gente, se você já tá gostando aí da ideia desse série, desses vídeos de Minecraft, desse gameplay de Minecraft, ou simplesmente se você já gosta de Minecraft, só por ele ser Minecraft, dá um like. Dá um like, porque merece. Ok? Eu vou... Eu vou vim bem aqui. O que que eu faço? Gente, sério. Eu gosto desses biomas de neve, porque eles têm um monte de coisa que... Um monte de coisa bacana, né? Pode dizer assim? Eu gosto de neve, sabia? Eu... Só que aqui no Brasil é bem difícil. Ainda mais aqui no Amapá, que nem... Só falta chuva ebola de fogo do céu. Sério, gente. Aqui só falta chuva ebola de... Opa! Gente, desculpa. Eu esqueci de colocar no silencioso, tá bom? Tudo certo agora. Desculpa. Realmente, eu esqueci de colocar no silencioso. E... Tá. Vamos lá. Fazendo essas coisinhas básicas aqui. E vocês vão sugerindo aí nos comentários o que que vocês querem que eu faço. Uma casinha? Uma coisinha bonitinha, tá? Porque eu não... Eu não sou muito criativo. Pra falar a verdade, eu não sou muito criativo não no Minecraft. Porque minhas casas são tudo vazia. Minhas casas são tudo sem nada dentro. Sem ideia, sem construção. Mas, tá. Vivendo e aprendendo, né? Com os anos de prática de Minecraft, a gente vai aprendendo a... A construir coisas mais bonitas. A construir umas coisinhas mais... Menos feias, pode dizer assim. Só que, é. Vai indo, né, gente? Tomara que aqui, logo, nessa série, a gente encontre nossa farm. De esqueleto. Nossa farm não. Achei uma dungeon de esqueleto. Porque, cara, é a melhor forma de conseguir... De conseguir, sério. De conseguir um arco boladão. Um arco boladão. Com infinidade e tudo mais. Sério. Se você tiver uma farm de esqueleto. Você não precisa mais... Você nem precisa de um... De um... Pô, gente, tô esquecendo essa palavra aqui. Você nem precisa de uma mesa de encantamento pra fazer as coisas, entendeu? Porque, praticamente, você vai fazer tudo... Tudo já na... Com as... Os arcos que os esqueletos dropam, entendeu? Porque eles dropam muita coisa encantada, às vezes. Tem muita chance deles droparem coisa encantada. E você tem muito esqueleto pra tentar muitas chances, entendeu? E aí, junta o útil ao agradável e dá tudo certo. Tá ok? E chegamos aqui na vila. Vou pegar mais madeira aqui. Porque a gente vai precisar. E, sério, gente. Eu não... Eu... De primeira, logo nesse vídeo, eu vou assaltar uma casa... Uma casa dessas. Oi, o que... Oi, meu amigo. Fafinho. Ai, que bonito, bonito. Vem, vem. Foi sem querer, foi sem querer. Meu Deus, cadê? Meu Deus, vou ter que fugir daqui. Cadê, cadê? Não, 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 não. Espero que ainda não tenha. Meu Deus, porque... Não. Meu Deus, ele vai me matar. Ele vai me matar. Não, não acredito que eu bati naquele... Naquele... Faleceu. O que que aconteceu? Me explica. Me explica o que que aconteceu. Eu bati no... 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 Sem querer. Olha o lobinho. Olha o lobinho bonitinho. Bati no aldeão sem querer. E não tem como eu pedir desculpas. Não tem como eu pedir desculpas. Pro... Pra aquele golem. Não tem como eu pedir desculpas. É sério. Olha, tá flutuando. Que legal. Você ainda quer me bater? Ah. Glória a Deus. Ele não quer me bater, não. Não mais. Uxi. O que que isso faz aqui embaixo? Gente, eu ainda não tinha visto essa casa aqui no Minecraft, não. Olha que legal. É dentro da terra, gente. Olha que casa é essa. Gente, eu ainda não tinha visto essa casa, não. Sério que o Minecraft adicionou uma casa dessas? Sério. Não acredito, não. Quais são as suas trocas, meu amiguinho? Ah, vou ser desempregado. E é sério. Eu vou... Abrir logo todos os baús. E ver o que que tem de interessante pra mim. E escolhi qual a casa que eu vou ficar. Porque eu vou assaltar a casa dos caras. Com coisa. Essa casinha aqui que tem... Olha, acabaram de adquirir uma profissão. Isso é uma escada? Não é uma escada, o burro. O jegue. Tá. Eu vou continuar explorando. Eu quero achar, sabe o quê? A cenoura. Eu quero achar a cenoura. Porque com cenoura a gente consegue fazer umas coisas boladas depois. E aí, não precisa se preocupar com fome, esse tipo de coisa, entendeu? Depois que a gente tiver essa farmzinha de ouro, fica bacana. Gente, sério, eu era meio burrão antes disso. Mas sério, depois que eu parei de fazer vídeo, eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. E eu vou colocar em prática aqui nessa série. Sério, eu vou colocar em prática. Por quê? Porque eu aprendi, eu não vou desperdiçar meus... 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 Eu não vou desperdiçar, gente. Sério. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa assistindo vídeo no YouTube. E jogando mesmo. Porque eu tenho um pouco de coisa bolada ali no outro mapa. Que seria legal eu mostrar pra vocês futuramente. Futuramente. Eu vou logo abrir aqui um pouquinho. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Sabe o que eu devia ter procurado lá? Uma caverna. Uma caverna pra procurar minério, gente. Minério não carvão. Porque eu preciso de carvão. Olha, gente. A pedra aqui nem precisa ter cavado. Tá ok, gente. Eu desisto de achar uma caverna. Não achei nenhuma caverna. Acredita, se quiser, eu não achei nenhuma caverna. Então, eu vou ficar com esse buraco aqui que eu fiz no chão. De casa mesmo. Só vou tirar esse aqui porque atrapalha na hora de entrar. Tira do outro lado aqui também. Tira, tira. Tudo, 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 tudo. E coloca só uma pedra. Ui. Jag. Tira só essas coisinhas daqui. Tá. É... Vou colocar de terra mesmo, gente. Meio zoadão. Mas vai. Aqui eu vou colocar... Minha crafting table. Fazer um baú também. Colocar... Aqui. O baú. Vou colocar aqui. Eu peguei mais madeira. Eu vou fazer carvão vegetal porque eu acho que eu não vou conseguir fazer... Achar carvão. Eu não vou conseguir achar carvão sozinho aqui. Sem escavar. Sem fazer uma exploração cavernosa. E é chato isso. Não, né? Isso. Agora sim. Agora... Tem o carvão. Beleza. E eu vou pegar mais uma madeira aqui porque eu vou precisar pra fazer algumas coisas lá embaixo. Lá embaixo não. Minha casa. Tá. Peguei mais uma madeirita. Eu vou fazer uma pó. Mas... Não. Vou fazer dessa outra aqui porque eu acho... Ela é triste. Não sei porquê. Eu acho que é porque é a porta meadona do Minecraft. Mas sei lá. Eu gosto dela. Ela é bonitona. Ela deixa a gente ver do outro lado, entendeu? E... Aí fica mais fácil. E aí o que eu vou fazer agora? Minerar um pouquinho. Ver se eu consigo achar alguma coisa aqui no meio desses... Dessas pedras. Né? É claro. Esse buraco não vai ser minha casa. Minha casa eu vou construir uma casinha bonitinha. E depois eu vou mostrar pra vocês. E eu vou entrar aqui... Fazer... Fazer não. Vou... Escavar aqui pra ver se eu consigo achar pelo menos... Pelo menos carvão. Que é o que eu preciso agora de primeira hora. Tá escurecendo. Oxi. Que coisa boa. A gente tá vendo... Desculpa, gente. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão de parar a gravação sem... Então, continuando, gente. A gente vê escurecer. Parece que ia ver a morte vindo na nossa direção. Iluminação. Entra aqui. Sabe que eu tenho comida? Eu tenho... Eu não tenho comida. Ih, já tô com fome, gente. Nem tenho comida. Vou colocar um aqui. Tá. Encavando agora aqui. Eu não sei. Sério. Eu não sei se eu acho aqui no meio, não. Vamos abrindo. Abre, 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 abre. Achei carvão. Sério. Sério que eu achei carvão. E eu dizendo aqui que não ia achar. Nossa, achei uma chanque de carvão. Legal. Até agora bora pegar o carvão. Acho que carvão é o minério mais abundante que nem o Minecraft. Além dele ser abundante, a gente pode fazer ele de madeira. Tipo, você colocar madeira lá no fornalho, arça ela. E aí vira carvão vegetal. Show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Peguei umas coisas. Vou guardar umas coisas aqui no baú, sabe? Porque é mais fácil. Agora eu vou sair. Correr o risco de morrer. Correr o risco de... Ser estupro. Não estou. Desculpa, gente. Deu falar isso. Correr o risco de levar umas flechadas, sabe? Agora, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Olha, disso que eu estou falando, disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Que eu não posso sofrer aqui no Minecraft. Gente, como a outra série lá, como o outro mapa que eu fazia antes. Eu vou minerar um pouco em off. Fazer as coisas um pouquinho em off também, né? Porque é muito chato. Já que é pelo celular, é muito chato ter que gravar, cortar pelo próprio celular. Sério, é muito chato esse negócio de edição pelo celular. Já que eu não tenho um PC. Um PC da NASA que eu quero. E aí eu preciso de um tempo jogando sozinho, tá, gente? Para fazer algumas coisas aqui e tudo mais. E às vezes eu preciso minerar muito, muito, muito. Eu não vou estar minerando grão por grão por vocês, né? Pedra por pedra para vocês, tipo, 20 minutos só minerando. Tirando pedra, 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 pedra. Às vezes eu faço passo de 20 minutos minerando. E não acho uma droga de um carro, de uma esmeralda, de um diamante. É muito chato. Sério, sério, sério. Muito chato. Mas é isso, gente. Esse recomeço vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha nova skin. Olha, olha como eu sou bonito. Eu sou bonitão. E espero que vocês tenham gostado, gente, desse novo recomeço. Desse novo mapa que a gente está iniciando. E a gente vai fazer muita coisa bacana aqui. A gente está prestigindo preparado porque vai rolar muita, muita coisa bacana aqui, gente. Pois é, então, falou-se. Fui. Fui. Fui.